É o rock que tá na voz, e é mais um medley de visão Ô mãe, se eu tô na luta, senhora, é meu motivo Se eu tenho força, cê que me fortaleceu Mesmo na fome, cê sempre fechou comigo Enquanto isso, os salsos amou com eu Quantas pessoas de mim se aproximaram Se fazendo de amiga e visando algum interesse Os mesmos que pelas costas me difamaram Porque de alguma forma meu brilho incomoda ele E agora é fácil falar que eu mudei E eu não dou mais atenção igual eu dava antigamente Difícil é ele lembrar todas as vezes que eu cantei E ele ainda deu risada na minha frente Mas tá suave, as coisas mudam, o mundo gira Assim que funciona esse louco mundão Altos e baixos rodam a gigante da vida Nós só não pode abandonar a missão mais Se eu tô na luta, senhora, é meu motivo Se eu tenho força, cê que me fortaleceu Mesmo na fome, cê sempre fechou comigo Vários se eu for, a senhora permaneceu Em busca de um sonho de menor Que eu nunca precisei forçar simpatia a ninguém E não vai ser agora que eu vou precisar Nunca quis ser mais e nem desmerecer ninguém E não vai ser agora que isso vai mudar E ainda isso, o sonho da F se torna realidade Se tudo que eu cantei eu vira conquistar Enquanto eles curtiam eu trampava até mais tarde Mas com certeza isso eles não vão lembrar Foquei no sonho de criança sem perder a esperança Eu sei que um dia Deus vai me abençoar Tô convivendo com a arrogância, com o ódio e a ganância Mas não posso me deixar levar Eu só peço a Deus que me proteja, me abençoe Me ilumine e me afaste do mal Que meu progresso é fruto do meu esforço Da humildade, do talento e do meu potencial E se eu for merecedor, eu vou lançar uma goma Se meu som estourar, vai chegar minha lavona Só eu de menor Só eu de menor Se eu for merecedor, eu vou lançar uma goma Se meu som estourar, vou encher minha conta Só eu de menor, ainda lanço uma lavona E ainda encho de orgulho a minha coroa E se eu for merecedor Se meu som estourar, vai chegar minha lavona Só eu de menor Só eu de menor Revira a volta Eita como as coisas muda como eu gostava de um bailão Se o papel era fluxo de rua, eu ia tá lá com o copo na mão Iludido com o kit em volta Uma pá de piranha, uma pá de amigo Uma pá de conta atrasada, pagando garrafa, se achando rico Resolvi focar no progresso Fui atrás do meu adianto Tentei compor um sucesso Fui atrás e arrumei um trampo Arrumei uma fiel pra ficar a bota Pra me deixar um monte de problema Na cabeça uma revê a volta Tô fazendo até plantas com a morena Tô fazendo o plano Que agora eu tô focadão E não quero saber de ilusão Nem perreco pra Deus proteção O que eu peço Saúde pra ir atrás do progresso Lala e ala Que eu tô focadão Eu não quero saber de ilusão Nem perreco pra Deus proteção O que eu peço Saúde pra ir atrás do progresso Nós tá na luta Eu vou em busca do susto É o Rara Voz Jashiro Beach Boi na gravação Forte abraço Mais um Medley Divisão Fua